Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Kate! Esse vídeo tá muito legal, porque basicamente eu fiz os killers me odiarem, tá bom? Foi bem engraçado que eu... mano, o bicho ficou pitaço comigo, então tá muito engraçado de assistir. De verdade, eu tentei encher o saco mesmo, porque não é possível um negócio desse, tá ligado? Mano, eu tomei até facecamp, então... mano, foi tenso demais, foi muito engraçado. Então é uma mistura de emoção nesse vídeo. Certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? As partidas foram gravadas em live. Eu tenho jogado o Pogo Stuck na live, tá bom? Então nesse comecinho aí do vídeo da partida, vai estar eu jogando uma partezinha do Pogo Stuck aí. Uns 30 segundos eu jogando aí, porque eu tava jogando antes de começar a partida, então... né? Só pra vocês entenderem porque eu tava jogando um jogo aleatório. Enquanto eu procuro a partida, eu tenho jogado esse jogo lá na live, então... Inclusive hoje tem live, tá bom? Quem quiser colar lá, primeiro link na descrição. Então sem mais enrolações, bora pras partidas. Tá maluco. Ó, mais um... Quando a gente chegar a 1200 subs, vai ser mais um relógio de emotes, hein, velho? A gente vai liberar mais um relógio de emotes, mano. Oh yeah! Tá pra achar que... Bora, bacon! Calma, eu sei que começou, sei que começou. Aí. Conseguimos, é isso, é disso, mano. Nunca pra trás, sempre pra frente. Olhe isso numa fanfic. Bora, mano. Pemba. Eu tenho uns emotes em brabo, velho. É nóis, caralho. Valeu mesmo. Salve, gajinho. Tudo bom, velho? Adoro esse mapa. Meu Deus, velho. Que legal, mano. Aí vai é um... Pipo. Tomamos, nós time pipa. Aaaaaaah! Ah, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse killer, velho. Eu não aguento mais. Eu queria que fosse legal. A partida vai ser uma merda. Sai, tá maluco? Vai ter muitos plataformas pro DBD? Vai sim, mano. Eles já confirmaram. Nossa Senhora do Gerador. Eles já confirmaram que vai ter crossplay, velho. Vai poder jogar o pessoal do PC com os do console. Esse ano ainda. O Gerador demorou, mano. Falou três geradores já numa Chase. E a Chase nem foi tão boa assim, velho. Será que ele tá acampandinho? Ele vai estar de incidios. E nem a nossa sensoças. Ué, por que que eu... Ué, velho. Como assim, velho? Quando o cara salva agora... Eu viro obsessão, velho. Que merda. Ele vai querer me dar hate primeiro, antes do shoot. Merda. Bora, 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 bora. Nice, nice. Eu tinha que tacar, senão eu ia morrer. Puta, que pariu. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. My God. Ai, tá bloqueado. Que merda. Bora, bora. Vamos enxergar as skillers, mano. Ai, caralho. Ele errou o tiro. Nunca imaginei que ele fosse errar, velho. Ataque, pariu. Vai, 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 vai. Ele quebrou essa palha? Não, não quebrou, não quebrou. Meu Deus do céu. Meteu o pé daqui agora, mano. Cadê ele? Cadê ele? Tá lá, tá lá, tá lá. Noed. Meu Deus. Ele tá em mim ainda, será? Vila. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Tentando abrir a porta. Pimba, velho. Ele tinha... Ai, caiu. Tá vindo em mim, tá vindo em mim. Cadê ele? Ele me quer paca-pimbas. Ai, ele me viu. Uhuhuhu. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai Ai, caramba Save me Bora, 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 bora Caramba Ah No Meu Deus, um bloco eu fujo, velho Era só dar um bloco Ele vai olhar ali agora? Ela vai me salvar Ah, droga Carai Olha onde a Mina tá, velho Eles tem que se rir lá, mano O que eles tão fazendo? Eles tão fazendo o que? O que eles vão ganhar fazendo o que ali? Olha onde o outro cara tá Foda-se eu, né Meu Deus Carai, mano Agora, agora, agora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Mas... Vai, 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 vai Caralho 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 Meu amigo Meu amigo Que que foi isso, velho? Geral fugiu GG, mano GG esse cara Nem ferrendo assim Youtube, beleza, velho Se falar uma dessas de hoje vai pro Youtube Não é possível, né, mano? Caralho Essa foi pimpas, hein, mano Essa aí também acho que merece Youtube WP, WP Bora Feather Campbell's Chapel Vou dar um oi pra esse cavalo aqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ele chamou o killer, mano Ele doou tipo a berola É um Legion, né? Fala, sossa, pode anotar Mas que vento vai ter uma surpresa em uma das suas lives Não vou te dar susto dessa vez Que isso? Valeu pelo donetizão Muito obrigado, velho Para você Ó, que é isso? Pronto, pra ela ficar puta comigo Vai, vai, vai Isso ficou, ficou puta, ficou puta Ficou puta, ficou puta Seu tóxico? Não Eu juro, gente Não foi pra ser tóxico Nem pra Sei lá Pra nada É porque quando tu pisca na antena Ele às vezes fica com raiva Ele quer em você A minha intenção era ela ficar em mim Tá ligado? Cadê ela? Meu Deus, ó Ó, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó Ó, tá vendo? Tá vendo? Ela ficou puta What? O que ela tá fazendo, velho? Meu Deus do céu Nossa Senhora do Fast Vault Eu tô enchendo o saco dela Ela vai querer ter que vir em mim Ela vai querer ter que Ela realmente não vai ir Então se ela não vir Eu faço o girador pronto É isso Ah, ela só fugitou o girador E voltou Que doideira, cara O que esse religion quer, velho? Que tóxico, mano Para, velho Cara, velho Olha lá Olha lá Olha o que vocês fazem comigo Olha o que vocês fazem comigo Coisa horrível Ah, eu, hein Negócio Ah, eu, hein Tá achando que é festa agora Cadê ele, mano? Oi, cara Eu cliquei até no Dead Hard, mano Que merda, cara Volta aqui, velho Nossa, mano Que boring você, hein Eu vou salvar na tua cara Eu quero ver que tu não vem em mim Isso, aqui, ó Vem em mim, velho Caralho, mano Narriu, velho Não vem, mano Olha isso, mano Hum, ó Ó, ó, ó Ó o Malk, ó o Malk Ó o Malkzão, mano Ah, ela dá a Malk, ela dá a Malk, ela é fofa Bora, 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 bora Ué? Ué? Pra onde ela foi? Para Ah, tá pra cá Meu Deus Porra, velho Eu vou dar um Dead Hard no bagulho dela Ah, por que é tóxico? Eu não quis tomar leite Ia machucar, ué Ia machucar, ué Não quis, ué, me machucar Mas deu Dead Hard, ué Agora eu tenho que deixar o cara machucar agora Ah, onde já se viu um negócio desse? Eu já vou pegar o Dead Hard de novo Valeu, valeu a pena Valeu a pena E, e Eu vou dar outro Dead Hard nela Ah, não, mano Ela pode ter que ficar daqui Ó, cara ingrato, velho Violeta MÁ, 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 MÁ Não, não vai adiantar o facecamp dela, velho. Não vai adiantar se ela der facecamp, mano. Não vai adiantar. Ela não vai dar facecamp, ela tá de boa, mano. Será que ela tem pop? Não tem, não tem viney. Tu vai tomando... Quero ver, tu me chamar de Amenwin. Eu quero ver. Eu vou sair daqui, eu vou piscar lanterna tanto que tu vai virar uma lanterna, ó, Lidia. Tu vai virar uma lanterna, Lidia. Essa que é a questão, mano. Tu vai se sentir num palco da Britney e Beyoncé, mano. É, de tanta luz que vai piscar pra você, querida. É... Se alguém me salvar, né? Uh, e agora? E agora, hein? E agora? Cadê o seu night? Sumiu. Por favor, eu não posso, velho. Os caras não vão me salvar, não vai adiantar. Ah, o cara abriu a porta, mano. Pudeu, ninguém vai me salvar. Pudeu, ninguém vai me salvar. Eles tinham que se rilar, cara. Rila o cara ali. Não vai dar tempo de rilar, não. Alguém tem que conseguir me salvar, velho. Mano, ferrou, 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 ferrou. Mano, dá tempo, dá tempo. É só atacar ela. É só atacar ela, velho. É só atacar ela. Ataca ela, velho. Ataca ela. Bora, vamos atacar ela. Ataca ela, mano. Ataca essa porra, velho. Vamos, todo mundo, velho. É só me salvar. Tem adrenalina. Eu tenho adrenalina. Vai, 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 vai. Bora, todo mundo. Vai, 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 vai. O extremo, mano. Eu quero ver, velho. Eu quero ver, mano. Boa, velho. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eviei ... Nos Sina, nossa, nossa senhora. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, nossa nossa. HA!! HA!! Eu falei Eu falei Campers não passarão Não passarão Não passarão, não Não passarão Não Trágico Coraçãozinho, que é a paz Youtube, pronto Agora tudo é Youtube Aí o que, eu posto uma partida de live no Youtube Aí os caras vai lá Ai Souza Agora você só passa a partida de live Ai Souza Você só quer saber Você está esquecendo de nós Pois é, uma coisa horrível Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm loved